Você acredita que é possível ter saúde com a medicina natural? E outra pergunta que eu faço para você, talvez você já está aqui, você é um fã da medicina natural, você gosta dos tratamentos naturais, das terapias naturais, tenho outra pergunta para você. Agora uma pergunta um pouco mais profunda, mais difícil, mais delicada, mais até comprometedora. É possível rejuvenescer com a naturopatia? É possível nós restaurarmos a nossa saúde? Nós conseguimos ganhar anos de vida? Eu atendo constantemente, interagentes em diversas situações, hoje atendi uma senhora e um sinal muito forte na íris, o branco, em volta, aquele anel de cálcio, sódio e colesterol. Uma senhora jovem, uma jovem senhora, 53 anos, com esse sinal muito forte de arteriosclerose, de envelhecimento precoce, alto estresse oxidativo. Por quê? Por quê? E aí ela, durante a conversa, ela confirmou, ela me confidenciou, relatou, Doutor, eu sou o fumante. Há quanto tempo você fuma? Eu perguntei. Ela disse, há quase 40 anos. Quase 40 anos. Se ela estiver me assistindo aqui agora, vai lembrar. Por que eu lembrei desse caso? Porque o que acontece com uma pessoa, por exemplo, que fuma muito tempo? Ela envelhece mais rápido, tem um estresse oxidativo muito maior, absurdo. Por isso, maiores riscos, principalmente para as doenças cardiovasculares, a maioria não vai morrer de câncer. Infelizmente, a maior causa das doenças no mundo são as doenças cardiovasculares, e aí está o maior risco, vem primeiro até do que o câncer. Então, gente, vamos tomar consciência, vamos estar alertes com relação àquilo que nós sabemos, conhecemos. E isso a gente vê de forma muito clara, constantemente. Pessoas com 40, pessoas com 50 anos, que aparentam ter 15, 20, às vezes até 30 anos a mais. Isso nós vemos constantemente. Mas existem pessoas que aparentam ser mais jovens. Penúltima interagente já é outro caso diferente. Com 50 e, acho que a mesma idade, por coincidência, a mesma idade, a mesma idade de outra senhora, já com aparência muito mais jovem, se estiver me assistindo aqui, está de parabéns. E aí, qual o segredo desta outra interagente? Não fuma, claro, não fuma. E ela se cuida, e ela veio falar para mim, doutor, eu sou muito vaidosa. Eu gosto de me cuidar, gosto de cuidar da minha pele, de ter essa consciência. As pessoas falam que minha pele é muito bonita. E eu parabenizei, ela está de parabéns. E eu vou falar aqui hoje de outro interagente que rejuvenesceu pelo menos uns 10 anos. Vou falar, se você viu na thumbnail, aqui na miniatura, vou contar para você. Me conte de onde que você está nos assistindo. De onde você está teclando. Na reta da régua, eu falo, olha, eu tenho 40 com cara de 49. Tem gente que fala assim, olha, a pessoa fala às vezes, nossa, quantos anos você dá para mim? Fala, não sei, quantos anos você tem? Ela fala, eu tenho 40. Fala, olha, puxa, então você está bem, viu? Eu não dava mais do que 39,5. Está quase na mesma, né? A brincadeira. Mas eu estive várias vezes, vou sempre para o Paraná, temos lá a nossa sede, a Clínica Oasis Paranaense, e por várias vezes estive lá. Eu tive a impressão que os paranaenses se cuidam mais, cuidam mais da saúde, valorizam mais a medicina natural, valorizam mais os alimentos e suplementos naturais. Mas este, é claro, é um dos principais segredos desta interagente de hoje, que eu falei que estava se apresentando bem mais jovem, essa interagente que estava se apresentando de uma forma com a pele mais jovem, aparentando mais jovem do que a sua idade. E ela faz uso de ácido alfa-lipoico, zinco, selênio, ômega 3, magnésio, ela foi falando para mim, clorela, uma série de suplementos, gente. E ela falou, às vezes as pessoas acham que é exagero, que é bobeira, não acreditam. Você tem que fazer a experiência, você tem que ver na prática. O que conta é a prática, o que conta é o resultado, o resto é conversa, o resto é conversa. Eu vou dizer uma coisa para você, você é tão jovem quanto o seu órgão mais velho. Uma das frases que eu vi bastante com o professor Lair Ribeiro, meu professor, um dos meus professores. Você é tão jovem quanto o seu órgão mais velho. Se o seu fígado está sofrendo, está detonado, está destruído, está com gordura no fígado do grau 3, evoluindo já para um NASH, em muitos casos quase indo para uma cirrose, aí você não tem muita expectativa de longevidade. Se você judiou do seu fígado, uma hora a conta vai chegar. Uma hora você vai ter que pagar a conta. Essa interagente hoje, ela falou assim, Doutor, eu ainda não parei com a carne. Porque ela sabe, ela tem consciência, ela já está há 5 anos buscando, se tratando, transformando a saúde. E eu vou contar para vocês o caso do Luciano. Vou contar para vocês o caso do Luciano. Antes, porém, gente, vocês não têm ideia. Primeiro, primeiro, o que mudou na vida dele? Eu vou mostrar depois a foto dele. Ele deixou, gravou o depoimento, depois a gente vai disponibilizar, postar aqui no canal. O que mudou na vida do Luciano? O que ele sentiu de diferença? Para você falar assim, poxa, parece mais jovem. E ele falou hoje, ele veio no retorno e falou, Olha, todo mundo me olha e fala, eu não acredito que você teve essa transformação, que você mudou, que você melhorou, que você conseguiu. Nossa, é algo assim, as pessoas ficaram maravilhadas. O que mudou na prática? É você conseguir andar com facilidade, correr com facilidade, praticar exercícios que você não praticava, se movimentar, é você ter mobilidade, é você ter disposição, é você dormir bem. Pensa comigo, pensa comigo. Você que está já com mais de 30 anos, vamos colocar aí 40, 50, 60, 70 anos. Se você tivesse a oportunidade, a opção de escolher ter o mesmo corpo, a mesma fisiologia, não vou falar corpo, mas a mesma fisiologia que você tinha aos 17 anos de idade, você não aceitaria, não gostaria de uma oportunidade com essa? Dormir como você dormia aos 17 anos de idade, andar, caminhar, subir em árvore, ter a mesma disposição, a mesma energia, a mesma força, a mesma fôlego, a mesma libido. Muitas pessoas também, às vezes, ficam com receio de entrar nesse assunto, mas na consulta, na avaliação, no atendimento, tem muitos casos. Os homens, quando vêm, muitas vezes, já têm uma preocupação em relação a isso. Há uma perda de energia, uma baixa hormonal com a idade. Por quê? Também o corpo está sendo debilitado, depreciado, o corpo está sendo judiado, literalmente. E é isso que nós precisamos reverter. Nós temos, no processo do envelhecimento, o estresse oxidativo. O estresse oxidativo estamos, literalmente, enferrujando. Temos a glicação, quando as proteínas, que são os constituintes estruturais das nossas células, são glicadas pelo excesso de açúcar. Esse é um dos grandes problemas. O diabetes é uma epidemia hoje que está evoluindo estrondosamente. O excesso de açúcar, esse era um dos problemas. Uma das questões, uma das preocupações que o Luciano trouxe na primeira avaliação, excesso de glicemia pré-diabetes. Jovem, muito jovem. Muito jovem. E a submetilação, não está tendo uma reparação adequada do DNA. A baixa hormonal, testosterona, progesterona, cortisol, estão abaixo dos níveis normais. Não estão sendo produzidos adequadamente ou transportados adequadamente. Ou os receptores celulares estão obstruídos com os chamados disruptores endócrinos. As toxinas, os aditivos químicos, defensivos agrícolas, agrotóxicos. Nós temos as toxinas, por exemplo, xenestrógeno, que vem do plástico. Quando você aquece o plástico, ele vai prejudicar, ocupar os receptores dos estrogênios, dos estrógenos. E muitas vezes a pessoa, a progesterona, por exemplo, é um hormônio predominantemente feminino, relacionado à gestação. Mas o homem também tem progesterona e deve estar nos níveis normais. Altos índices de hormônios, progesterona, cortisol, estão relacionados ao estresse agudo, faz mal, envelhece. Baixos índices também da mesma forma. Precisa estar equilibrado. Baixos índices de melatonina. Melatonina, se você não está dormindo bem, vai envelhecer mais rápido. Vai envelhecer mais rápido. E não só pensando na questão da pele. Os homens, às vezes, não se preocupam muito com isso. Ah, não sou vaidoso, não vou ficar fazendo sobrancelha, passando creme, isso e aquilo. Mas também na questão, nos nossos órgãos mesmo. Quando começam a envelhecer as suas articulações, os seus discos intervertebrais. Quando o problema começa a afetar o seu pâncreas, o seu fígado, aí é onde vem as doenças. Começam a falhar os órgãos, tá? Constipação. A saúde começa no intestino. Falando da questão hormonal, falando do processo da glicação, também da imunidade, mesmo o sistema nervoso, o estresse. Se o intestino não estiver fluindo, funcionando bem, absorvendo os nutrientes necessários, por mais que você venha comer, ingerir, tô tomando os melhores suplementos. Se o intestino não tá absorvendo da forma correta, tá jogando no lixo, tá tendo perda. Então constipação crônica é um problema muito sério. Tá relacionado aí, talvez, com a grande maioria das disfunções metabólicas. Como resolver? Primeira coisa, água. Água é essencial. Água é saúde. Água é vida, vitalidade. Não pode ficar sem água de qualidade. Sem água. Ainda que você não tenha melhor água, que é o ideal com uma tensão superficial baixa, com pH alcalino, uma água hexagonal, uma água mineral. Se você não tem a melhor água, mas utilize com abundância a mesma que você tem. O ideal é você procurar uma de melhor qualidade. A melhor que eu conheço é a água de birá. Se não, procure uma água mineral de uma fonte próxima, mais próxima possível da sua região, da sua casa, com pH acima de 7,5, 7, pelo menos 7, que é o mínimo, o neutro. Mas o ideal é 8, 9, 10. E aí você comece mastigando bem os alimentos, ingerindo fibras. O psyllium vai resolver seu problema, viu, Sônia? Pega uma colher de sopa de psyllium com um copo de água, toma duas, três vezes ao dia. Se quer perder peso, tome antes das refeições, se não nos intervalos, tá? A Nani falou, ó, tem refluxo leve, gastrite moderado, uma pequena hernia de hiato, alergia a alguns alimentos, intestino preso, ansiedade depressiva. Olha quanta coisa aí, quantos problemas, né? Somando, acumulando esses problemas. Gente, é um efeito dominó. É igual carro. Se o carro dá um problema lá, né, os mecânicos falam bastante isso, né? Deu um problema lá na... Vamos colocar na bieleta, não, como é que chama? Fugiu, só tá me vindo à mente a homocinética. Como é que seja a homocinética, né? Começa a estar lá, quando você esterça, vira todo o carro, tac, 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 deu um problema. Aí você vai no mecânico e fala, ó, aguenta mais um tempo. Mas se você continuar assim, vai piorar, vai dar problema no eixo, pode dar um problema no câmbio, pode ter problemas na suspensão. Então o problema vai tendo um efeito dominó. Um efeito dominó. Então a doença, ela surge em resultado do nosso estilo de vida errado, dos maus hábitos. Por que a naturopatia resolve? Por que a naturopatia reverte? Por que a naturopatia rejuvenesce? Porque faz o processo contrário da doença, no caminho, na cultura da vida, na cultura da saúde, da restauração, regeneração de tecidos, de células, regeneração dos telômeros, que são as estruturas que estão lá nos nossos cromossomos, extremidades dos cromossomos. Já tem um livro muito famoso dizendo que o segredo está nos telômeros, o segredo está nos telômeros, falando sobre o anti-envelhecimento. Então é isso que nós precisamos entender. Fazer esse processo de recuperação, de estabilizar, organizar o nosso corpo, voltar ao equilíbrio. Os dores vão embora, o intestino volta a funcionar, a gastrite, a azia, o refluxo, a hernia de ato desaparecem. E a ansiedade e a depressão são lados da mesma moeda da constipação. Por exemplo, o intestino que não funciona bem vai deixar a pessoa literalmente enfesada, depressiva. Tem plantas específicas? Tem suplementos? Super recomendo a geleia real, nesses casos aí. Aloe vera para gastrite, que vai ajudar muito também na hernia de ato, mas fazer uma reforma de saúde, viu, Nani? A Noema dizia, estou na alimentação vegetariana, mas à noite estou ficando com dores abdominais. O que deve fazer? Olha, com certeza não tem a ver com essa alimentação. A menos que seu corpo esteja desacostumado, a microbiota, seu intestino não está mais habituado, como deveria estar, ao uso de fibras. Tem pessoas que têm dificuldade com o uso de vegetais quando fazem uma mudança, porque o corpo está tão doente, tão doente que se acostumou a ficar doente. Então, precisa cuidar a ingestão de fibras de forma progressiva, mastigando muito bem, que é outro problema das pessoas. Precisa perseverar na mastigação, tá? A macrobiótica fala bastante sobre isso. E também, aí você pode incluir alguns chás digestivos para ajudar. Sempre é bom fazer um detox também. Cura do limão, em muitos casos, tem uma boa resposta. Ou água com limão durante o dia, as enzimas já vão ativando a digestão. E tem que ver como é que está o funcionamento do intestino. Lourdes perguntando, o que pode ser criança de 8 anos com os tornozelos doloridos? Olha, tem que ver se não é algum impacto. Ainda mais se forem os dois. Tem que fazer uma avaliação aí. Ter o acompanhamento médico. É um caso bem específico. Muitas vezes, alguma brincadeira, impacto pelo esforço excessivo. Hipotireoidismo, a Sônia perguntou. Dica para amenizar. Sofre bastante com hipotireoidismo. Gente, o segredo não é só amenizar. Não é tratar os sintomas. Ah, está caindo o cabelo. As unhas estão rachando. A pele está ficando seca. Vou tratar agora a pele, cabelo e unhas. Usar melhor shampoo, melhor creme. Não. Não. Vamos corrigir. Triodotiroxina, T3. O hormônio ativo da tireoide depende de tirosina, que é um aminoácido. Depende de ferro. Depende de iodo. Vamos suplementar. Vamos dar matéria-prima para a tireoide produzir T3. Começa por aí. Esses nutrientes. O iodo você pode usar na forma de Lugol. Pode começar com duas gotas em jejum. A tirosina vai depender da sua alimentação, da sua dieta. É importante ter um acompanhamento. Tem casos que nós fazemos o uso de fitoterápicos, como o ginsengiano, que é ótimo para isso. E o ferro, 10, 15 miligramas, se está baixo. Se estiver baixo, tem que dosar ferritino também. Mas não pode faltar ferro. Ferritino abaixo, detona a tireoide. Vitamina D também tem que estar normalizada, senão vai detonar a tireoide. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Obrigado.